Vocês já ouviram falar desse termo? Olha, eu vou falar uma coisa, esses termos só vêm das celebridades, né? E ela só vem aqui pra trazer essas coisas novas pra gente. Claro que a doutora, a Thalita Ruda, tá aqui pra falar sobre isso. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, é novidade pra mim. E se é novidade pra mim, deve ser novidade pra vocês. E ela vai entrar aqui pra explicar pra gente, porque... Que diacho é esse? Gente, divórcio grisalho, primeiramente, vocês estão lindas, mais uma vez. Muito obrigada. Você também? Obrigada. Como assim, gente? O pessoal tá... Você sabe, né, Kelly, que as pessoas gostam de arrumar nomes bonitos para aquilo que sempre aconteceu. Ah, obrigado. É, pra poder virar novidade, se não, como é que vende, né? A notícia nova. É verdade? É verdade. Então, o divórcio grisalho, ele nada mais é do que um divórcio que tem ficado cada vez mais comum daqueles casamentos que tem 30, 35, 40 anos já. E as pessoas começam a passar pela famosa síndrome do ninho vazio. Essa você sabe o que é? É, porque quando os filhos vão embora e só fica o casal dentro de casa. Exatamente. Os filhos foram criados, eles já estão casados ou morando fora, trabalhando e tal, e aí só fica o casal. E, de repente, o casal começa a perceber que eles já não têm mais nada a ver. Não tá entrosando mais. Não tem mais encaixe. E como hoje as pessoas com 50, 60, 70 anos ainda têm muita vitalidade, muita vontade de viajar, de fazer projetos novos, de começar uma faculdade, de fazer um hobby diferente, muitas vezes eles querem se separar para viver vidas diferentes, experiências novas e até ter um novo amor, quem sabe? Mas, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tava conversando, acho que semana passada, com a Neuza, da dona Neuza, lá da Caimar, né? E a gente tava falando sobre isso mesmo, né? Sobre começar um novo relacionamento, sobre o divórcio. E nós duas chegamos a uma conclusão, que dá preguiça começar tudo de novo, né? Depende. Então, então... Se a tua zona de conforto tá boa, tá quentinha, dá preguiça. Mas se não tiver, não. Então, você já ouviu, várias mulheres devem ter já te contado que elas só foram felizes novamente e voltaram a sorrir e a passear quando ficaram viúvas? Já ouvi. Então, hoje em dia, como a mortalidade dos homens está muito menor, graças a Deus, porque eles começaram a se cuidar mais, a visitar os médicos, a fazer exames, coisa que eles não faziam, claro, falta muito ainda, mas eles já melhoraram. Então, eles estão vivendo mais, então você vai esperar o cara morrer? Não dá, né? Pra ser feliz? Não dá mais. Não, né? Ó, coloca o nosso WhatsApp aí na tela, que se você tiver alguma pergunta pra fazer pra doutora Thalita, já manda aqui pra gente, que a gente vai fazer pra ela também. Porque daí eu já quero falar uma outra coisa, né? Quando a gente fala em divórcio, tá? Mas, se a gente for falar em pessoas que têm bens, claro que tem toda aquela separação, tem a divisão, tem a questão das porcentagens pros filhos, mas quando não tem muita coisa pra fazer o divórcio, não é mais fácil você só? Então, Kelly, só que se você não oficializar esse final, pra muitas pessoas parece que não cai a ficha. Muita gente precisa assinar um documento pra conseguir internalizar que o relacionamento de fato acabou, porque senão as cobranças permanecem. Então, não é porque a pessoa não tem bens, que ela tem lá só aquelas coisinhas que estão dentro da residência. Só os panos de prato. É isso, é, pra não falar outros panos, né? É, pra não falar outro pano. De novo, que nem nós falamos outra vez. Então, não importa, porque isso é a formalização do final e também o marco das obrigações terminarem, como, por exemplo, a fidelidade, que ela é uma obrigação dentro do casamento, a não ser que a gente pague tudo diferente. Lembra que uma vez falamos disso? Tem tudo aquele artinho que você pode colocar, que você vai dar um capuladinho de cerca, né? Só que é de comum acordo, né? E o que é combinado não é caro. Não é caro. E tem mais uma questão que mudou recentemente também, Kelly, que foi a questão das pessoas com 70 anos poderem se casar com o regime que escolherem. Porque até pouco tempo atrás, a lei obrigava que essas pessoas fossem casadas com separação total. Porque muitas vezes existia um medo de que elas fossem passadas pra trás. Golpe. Uma novinha com um velhinho ou um novinho com uma velhinha, né? Aquela coisa do menino de 22 anos que tem um amor por uma mulher de 84, né? É muito amor. É, é, é. Eu não quero ser preconceituosa. Pode amar. Pode. Mas se ela for pobrezinha, será que ela é a Maria? Então, me preocupa. Então, a lei tinha essa questão, né? Que não podia haver casamento com uma pessoa que tenha 70 pra cima, a não ser que fosse no regime de separação total. Mas isso mudou. Porque como as pessoas estão tendo uma longevidade muito maior e tendo muito mais vitalidade, ficando aí com 90, 90 e tal, passando dos 100, então hoje em dia as pessoas podem escolher o seu regime de casamento. Então, a pessoa, por exemplo, se alguém estiver me assistindo aí, tá com aquela novinha ou com o novinho, se quiser casar, pode casar, escolher a separação. Pode casar com comunhão universal, pode casar com comunhão parcial, pode casar do jeito que quiser. Ó, é só pegar aliança, minha gente. Mas façam contrato antes, gente, por favor. Consultem a advogada ou a advogada da confiança de vocês pra não cair em nenhum golpe. A lei está permitindo, mas não façam bobagem, por favor. E não construam no terreno da sogra. Eu sempre falo isso. Boa, vocês viram só, né? Essa última dica foi maravilhosa. Ai, as sogras não vão gostar, né? Não, mas não é uma questão só de privacidade, tanto pra sogra, né, quanto também pra família. Mas depois divorcia, que ela é uma dor de cabeça, que você não tem noção. Porque o terreno é de um, a construção é de outro. Quem pagou o material, quem pagou o pedreiro, nossa, vira um samba. É bem complicado. Já tem pergunta já? Bora lá, gente. Solta pra mim. Ah, não tem problema, pode falar. Eita! A nossa amiga acabou de mandar uma mensagem pra gente, ela não quer se identificar. Tudo bem. Ela é casada há 38 anos. Sigilo profissional. Isso. Isso, ela é casada há 38 anos, descobriu uma traição. Certo. No entanto, ela não tem nenhum... Pô... Não, não é assim. Não é ela que é o boi, é ele. É ele. É, exatamente. E ela não tem um contrato. O que ela tem que fazer? Qual o procedimento que ela deve tomar agora? Ela primeiro precisa decidir se ela quer se manter nesse casamento e relevar. E se resolver relevar, aí vou te dar uma dica de ser humano pra ser humano, não é de advogada. Resolveu relevar? Pá de cal. Nunca mais toca nesse assunto. Porque se você quer continuar falando sobre isso, separa que é melhor. Boa. Boa. Ou então ela tem que se separar. E aí, infelizmente, se a traição não foi algo que gerou uma humilhação pública pra ela, também não gera direito de indenizar. Porque a gente não pode misturar a parte patrimonial com a parte moral. Desde que ela não tenha sido exposta a vexame público. O que seria esse vexame público? Por exemplo, ele saiu lá com a bonita que ele arrumou e começou a postar foto nas redes sociais. Todo mundo viu. Ou ele foi num restaurante que ele costuma ir com a esposa. Ou ele levou a amante numa festa da empresa, onde todo mundo sabe que a esposa é a legítima proprietária junto com ele. Isso é vexame público. E nisso cabe, então, indenização? Cabe. E cabe também aí um pensionamento indenizatório. Recebe uma pensão? Sim. Vitalícia? Não necessariamente vitalícia. Isso tudo tem que ser comprovado. O nível do vexame, o grau do desgaste, tudo tem que ser comprovado pra que o juiz faça ali a mensuração de quanto ela vai receber. Mas eu acho o seguinte, ó, claro que a doutora Thalita agora, no último, aqui ela começou a falar de leis. Mas o importante é que a doutora Thalita falou no início da conversa. Você tem que ter autoconhecimento pra saber o que você quer. Você vai continuar com a pessoa ou você não quer mais ficar com a pessoa? Se quer ficar com a pessoa, esquece. Isso. Bola pra frente. E ela já consegue fazer um contrato? Pode fazer a partir de agora, porque daí ela pode partir do seguinte pensamento. Ele fez uma vez, vai fazer de novo. É, então se ele pode, eu também posso. Então vamos fazer um contrato aqui, vamos fazer um relacionamento aberto? Gente, eu acho que os maridos não vão gostar. Ué, problema deles. Não sei por quê. Quer pular cerca, pula de forma legalizada. Pronto, e todo mundo pode pular junto. E todo mundo pode, isso. Pois é, ó, outra pergunta. Tenho 25 anos de casado, consigo sugerir o que você quer agora, depois de tanto tempo? Consegue sim, só que você vai precisar ter a sua comunicação aí muito afinada, de uma forma bastante prudente, pra que você fale com todo tato e não ofenda essa outra pessoa. Porque eu não sei qual é o motivo de você querer um contrato, ou talvez por questões patrimoniais. Ou os dois. Mas tem que ter tato pra falar. Quando a gente fala em contrato, doutora Talita, por exemplo, eu caso no cartório com comunhão total de bens. Tá. E mesmo eu casando nesse jeito, eu posso ter o contrato junto, ou eu posso ter só o contrato e não preciso casar no civil? Se você quiser mudar o seu regime de casamento, aí você vai ter que fazer um pedido judicial. A gente consegue mudar o regime de casamento. Mas se você quiser só pontuar algumas cláusulas que flexibilizem o regime, mas vai permanecer o mesmo regime, como por exemplo, falar da fidelidade, que é algo anexo, é algo acessório, aí pode ser através de um contrato registrado em cartório. Então eu posso agregar o meu contrato à certidão de casamento. Exatamente. Boa. Muito. Agora, eu achei bem bacana todo mundo interessado nisso, porque realmente, às vezes você tá num relacionamento onde você não tá mais feliz, né? Exato. E hoje em dia, a gente tá vivendo mais, a gente tá tendo mais qualidade de vida, e o que a pessoa quer é ser feliz, né? Claro, e por que não sair fazendo excursão aí com as coleguinhas, né? Não importa a idade. Eu acho tão lindo quando eu vejo. Eu também. É tão fofinho. Vai passear, gente. Vai passear, vai viajar. Porque eu sempre digo, Kelly, gente feliz não enche o saco. Não, não é verdade. Então, é isso mesmo. Ó, tem outra pergunta. 35 anos de casado, fala pra mim, Zane. Comunhão total de bens, e tudo tá no nome do marido. E se a esposa morrer, como é que fica a partilha? Mas ela tá pensando nela ou nos filhos? Então, você tá pensando nela. Se ela morrer, a parte dela, não, a parte dela vai ser dividida entre os filhos e o marido. Os 50%. Isso, os 50 dela. Os 50 dela vai ser 25 do marido e 25 dos filhos. Se tiver um filho só. Não, se tiver vários filhos, vai ser a mesma porcentagem pros filhos e pro marido. Então, por exemplo, se forem três filhos e o marido, aí, porque a meia ação dele não divide, que é os 50% dele. O que é dele? Isso. Só os 50 dela. Ele não morreu, então, não é objeto de herança, certo? Certo. Então, os 50 dela vai dividir entre os três filhos e ele. Vai ficar um quarto pra cada um. Um quarto dos 50. Dos 50. Isso. Vamos supor que os 50 sejam... Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto